Cascais Tala, Jardim de Sierra, Alfa e Anquizulo, bom dia. Jardim de Sierra, Alfa e Anquizulo, Cascais, bom dia. Na placa brava, autorização para pôr em marcha. Jardim de Sierra, Alfa e Anquizulo. Jardim de Sierra, Alfa e Anquizulo, Cascais, bom dia. Autorizada pôr em marcha, Piscenzo 35, vento 090, nós consigo nós. QNHL1, 022. QNHL, 022, autorizada pôr em marcha, se prendeu 35. Muito obrigado, Jardim de Sierra. Quando eu comecei a voar, foi mais por curiosidade para ver como é que era. Mas depois achei que era uma excelente maneira de levar a cabeça. Nós temos que ter ocupações do nosso dia-a-dia, da nossa atividade profissional. Pegar num avião, estar lá em cima, só conversando com o control, eventualmente a ouvir música e a ver nas nuvens, o sol a pôr-se. O que acontece cá em baixo interessa-nos muito pouco e a gente precisa de ter oportunidades em que não se interessa por aquilo que está cá em baixo. A enorme porcentagem de acidentes com os aviões resulta de serem os pilotos a matar os aviões e não os aviões a matarem os pilotos. Já disse isto várias vezes, é verdade, a estatística mostra isso. O erro é próprio do homem, o erro humano. E os aviões, quando há erros, por vezes, não perdoam porque não podem perdoar. A segurança aeronáutica é algo que tem muito a ver com a preparação dos pilotos e com a preocupação dos pilotos de fazerem as coisas como devem ser. Quando eu estou a falar no erro, não é que uns erram, outros não. Não, todos erramos. Temos é que ter a consciência do que estamos a fazer e evitar, tanto quanto for possível, o erro. E, se possível, estamos preparados para os erros que podem acontecer, pelo menos os mais frequentes. Quando se tem medo, não se pode pilotar aviões. Porque depois há uma manobra qualquer que assusta, entra-se em pânico e, quando se está em pânico, é um desastre completo. De modo que o medo não pode existir em aviões. Temos de estar sempre calmos, sempre confiantes naquilo que estamos a fazer e é a forma de garantirmos a segurança da pilotagem. Portanto, medo nunca tive. Fiz acrobacia e gosto mesmo de fazer manobras. Muitos pilotos não o fazem, têm receio, mas eu até gosto dessas sensações. Gosto de voar com turbulência, gosto de fazer aterragens com o vento turbulento também, fazer aquilo que, de facto, a maioria dos pilotos evitam. Eu sinto prazer nessa sensação. Voar faz sentir uma libertação de tudo o que nos rodeia. Porque dentro do avião a gente não pode pensar em mais nada. É só naquilo que está a fazer. Instrumento, voar, tudo à volta, tudo esquece. E, por outro lado, é também a gente estar no ar, a concretizar um sonho de estar nas nuvens, que muitas vezes se sente, se exprime nesse sentido. Estar no meio das nuvens, por cima das nuvens, sobrevoar um manto de algodão imenso, sem fim, com um horizonte na frente. É extraordinário isto, dá uma sensação de liberdade e de felicidade. Só quem sente e gosta disto e o faz é que pode ter este sentimento. Viver é um risco. Viver é um risco. E estar vivo acaba sempre mal. É só uma questão de tempo. Portanto, nós começamos a pensar nisso. Não fazemos nada. E voar é uma maneira magnífica, excelente, de conseguirmos encontrar energias para enfrentarmos outros problemas que a vida nos dá. E é importante as pessoas terem atividades secundárias, marginais, para poderem fugir daquilo que as preocupa durante o dia-a-dia do trabalho. Para mim, isso é importante. Aliás, eu continuo a voar, sobretudo, para isso. Quando estou a voar, só pensem em mim, no avião, no mundo, nas pessoas cá em baixo, nas pessoas com quem eu falo, no controle. E a vida resume-se a isso. E é tão bom, durante esse bocadinho, a vida resumir-se a isso. E é tão bom.